Vamos falar sobre a Alessandra de la Torre desaparecida, porque todo mundo quer saber, né? Alessandra de la Torre, Alessandra. Meu Deus. Mais uma vez, eu vou falar e vou repetir. É necessário procurar nas redondezas da cidade onde ela mora. Só que, gente, tem uma coisa que me deixa muito encabulada aqui. Eu vejo uma casa. Eu vejo uma casa e eu vejo mistério nessa casa. Olha aqui, ó. O mistério nessa casa. Gente, vai vir notícias por esses dias dessa mulher. E vocês não vão gostar das notícias. O que vem sobre essa Alessandra é pavoroso. Eu peço que... Eu sei que estão procurando, mas procure com mais ênfase, viu? Porque... Tá estranha. Tá estranha. Até eu quero ver o enredo dessa história, porque tem alguma coisa de muito errado. Muito errado. Tá estranha. Tá estranha. Tá estranha. Tá estranha. Tá estranha.